Fala torcedor atleticano, seja bem-vindo a mais um vídeo com as últimas notícias do Atlético Mineiro. Aqui você encontra todas as últimas informações do Galão da Massa. Antes de iniciar com as informações, eu peço gentilmente para que você inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe um comentário informando a cidade em que você está acompanhando o Galão. Além disso, ative o sininho das notificações e receba o mais rápido possível as últimas notícias do Galo. Irmão de jogador especulado no Galo revela futuro de atleta. De La Cruz é um atleta que em diversas temporadas despertou o interesse de diversos clubes no Brasil. Os clubes que estão procurando informações sobre o jogador no Brasil são Palmeiras, Galo e Flamengo. Isso porque seu futuro no River Plate estava em aberto, já que seu contrato ainda não foi renovado. Segundo o jornalista Jorge Nicola, Carlos Sanches, irmão de De La Cruz e também jogador, afirmou que o craque do River Plate vai renovar seu contrato com os argentinos. O que vou passar para vocês é de uma fonte minha do Santos, que conversou com Carlos Sanches. A frase é a seguinte, o Od La Cruz vai renovar por uma gratidão ao River Plate. Para sair apenas se houver uma compensação financeira para o clube. Não vai sair de graça do River, e Nicola ainda completou afirmando que o jogador só deixará o River Plate caso o clube argentino receba uma compensação financeira por ele. Mas, segundo informações, o River deve pedir entre 10 a 14 milhões de dólares por de La Cruz. Deixe nos comentários a sua opinião sobre a notícia, também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo.